Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, se vocês estão acompanhando essa semana, uma semana muito especial aqui no canal, uma semana de lançamento da nova coleção de Legends of Runeterra Império Ascendente. Temos aí a nova região, o Shurima, vindo pra dentro do jogo, com muitos campeões novos, não só dessa região, mas de outras também, em muitas, muitas novidades mecânicas e tudo mais. E a Riot Games Brasil convidou alguns produtores de conteúdo do mundo todo pra fazer parte de um acesso antecipado exclusivo, testando essas novas mecânicas, novos campeões e novos decks. E essa semana a gente já fez dois vídeos, eu vou deixar o card desses vídeos aqui pra você dar uma olhada depois. Jogamos com Thalia e Lissandra num deck de Landmarks, um deck de monumentos maneiríssimo. Jogamos com o Renekton e o Jarvan no deck super opressor aí, de desafio, de botar uns bichões grandes na mesa. Esse deck, esse vídeo aí, eu acho que vocês devem ver que foi muito legal. E hoje a gente vai trazer o terceiro deck e agora com três campeões e focado na nova região. Uma coisa bem legal que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes de mais nada, queria agradecer demais a Riot Games Brasil por esse convite. Se não fossem eles, né, eu não estaria aqui fazendo esse conteúdo com tanta antecedência mostrando pra vocês. Espero que vocês curtam. Se vocês curtirem, no finalzinho, deixem aquele like e inscrevam-se no canal pra dar aquela moral e ver mais conteúdo de Legends of Honor e Terra por aqui, beleza? Sem mais blá blá blá, vambora ver esse deck e ir pro jogo. Estamos aqui, galera, com esse Mono Shurima. Shurima é um nome muito bonito, né? Essa região nova que veio pro Legends of Honor e Terra, que tá trazendo aí, ó, Azir, Renekton, Sivir, Thalia, Nasus, todos campeões novos, todos campeões de Shurima. Mas nesse deck em específico, estamos vendo aqui o campeão Azir. Ele é um custo 3, 1, 5, quando aliados atacarem, invocam o Soldado de Areia. E se eu invoquei 10 unidades, ele evolui. Temos também o Renekton, que a gente já viu esse campeão aqui. Ele tem um potencial muito grande de ser um finalizador de jogos muito bom. Gostei muito esse campeão. Tem um jogo aí que ele foi o grande finalizador e vocês podem ver aí depois. E agora temos o Nasus também, que é esse cachorrão boladão. Custo 6, 2,2. Nossa, mas ele é muito caro pro 2,2. É, mas ele tem mais um, mais um pra cada unidade eliminada por você nesta partida. E quando ele copiar causando 10 ou mais de dano, ele evolui. Então, a gente só tem uma cópia dele. A gente já sabe que a gente vai botar ele em campo grandão, bater boladão e destruir todo mundo que estiver pela nossa frente. O que eu queria chamar a atenção desse deck é para o Disco Solar Soterrado. É uma carta que, pra mim, eu li... Ela tem muito texto. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu não gosto de carta com muito texto, porque eu não gosto de ler as cartas. Enfim, quando a gente lê carta, a gente nerfa a carta. Mas, enfim, eu fiquei muito curioso para saber qual é a mecânica desse card. Porque ele é um monumento. A gente tem só um dele no deck, tá? Ele custa 1. No início da partida, compre uma cópia minha se todas as suas cartas forem de Shurima. Então, como o deck é mono Shurima, a gente vai sair com essa carta na mão. E a gente vai fazer ela no primeiro turno. Ela tem uma contagem de 25. A cada rodada, ela perde um marcador desse de contagem. Então, a gente precisa de 25 contagens para a gente restaurar o Disco Solar. O que é isso? A gente vai comprar imediatamente um de cada Ascendente Aliado. Pelo resto da partida, os Ascendentes Aliados de nível 2 passam para o nível 3. É uma mecânica complexa. É uma mecânica complicada. Essa carta, eu acredito que se ela for muito forte, ela vai ter um counter bom. Porque a maioria dos decks vai jogar com destruição de landmark, destruição de monumento. Então, pode ser que ela não seja uma carta tão forte no metagame competitivo. Só que, quando eles lançaram a banheira da Soraka, na última coleção, o monumento de Tarbon, que você vai ganhando vida. E quando você ganha 20 e tantos mais de vida, você ganha o jogo. Eu também achei que era uma carta muito, não fraca, mas muito frágil. E se provou o contrário. Existem muitas pessoas que jogam competitivamente com o deck de Soraka com essa landmark. Então, eu quero dar o meu voto de confiança para essa daqui. Quando o Aliado Ascendente sobe de nível, eu avanço 10 rodadas. Ou seja, quando os nossos campeões subir de nível, a gente vai tentar fazer isso o mais rápido possível, ela sobe 10 rodadas. E aí, nós temos aí, Exaustão, feitiço novo, Pedra Esculpida, feitiço novo, o Pouro Destinado também é novo, Preparativos, mais um monumento, né? E aqui, outra coisa interessante, que ele traz a nova mecânica de Prever. É uma mecânica que eu quero muito testar, muito ver como é que ela se comporta nesse momento, para saber se vai ser uma mecânica forte para o competitivo também. Então, estou bastante interessado em saber como que funciona essa mecânica. Vigilante das Dunas, Aprendiz de Cronomante, Jogar e Preveja. Saltador das Pedras, cara, basicamente o deck todo de cartas novas. Então, talvez para você montar esse deck no começo aí, dessa coleção, vai ser difícil, talvez seja. Mas eu acho que vale muito a pena mostrar esse deck para vocês, porque vocês podem montar outros decks baseado nele. Temos aí, Conselheiros Devotos, né? O Azir. Azir, a gente custa o 3, o barra 5, quando aliados atacarem, invoca o sudado de areia atacante. Então, a gente já falou sobre ele aí. Conselheiros, Kahiri, Embaixadora Dourada, Fiandeira Bacai, o Renecto, que a gente já viu, Voz dos Reerguidos, Ataque Sifão, uma carta bem interessante também, nova, que eu acho que vai ver bastante jogo. Exploradora das Ruínas, interessantíssima, Marte, maravilhosa. Tumba Arenosa, mais um monumento, muitos monumentos vindo nessa coleção. O Nasus, né? Que a gente já falou dele. Fogo Espiritual, é... Conceda aos Inimigos, menos 2, menos 0. E fim da rodada, causa 2 de dano a mim nesta rodada. Nossa, moleque. Bom que ela custa cara, mas ela é súbita, então ela... Nossa, pode estragar muito o jogo do oponente. Essa carta também acho que tem um potencial bem grande. Glória dos Ascendentes, subnível de todos os aliados em 1. E a Lâmina, Boomerang, um aliado golpe inimigo mais fraco e o mais forte. Já falei dessa carta em outro vídeo também, também acho que é uma carta com potencial. Vamos deixar de falação e testar esse deck agora. Vamos ver se esse deck realmente é bom ou não. Então é isso, vamos lá. Vamos testar esse deckzinho aí pra ver se... Pra ver se rola, né? Pra ver o quão bom, quão forte é esse deck. Na verdade, assim, eu tô menos preocupado em saber o quão bom são os decks, mas eu tô muito mais preocupado em saber o quanto potencial eles têm. Então, a gente abre uma mão interessante, Monumento de Custo 1. Aprendiz Cronomante de Custo 2 já jogando e fazendo o prever. E o acerto no 3, que acho que é uma coisa que a gente quer testar bastante. Esse Ataxifão, um aliado golpei uma unidade, sei lá, morrer, a gente já viu. E eu acho que eu prefiro substituí-lo agora pra tentar encontrar cartas novas desse baralho. Renekton. Não uma carta nova desse baralho, mas é uma carta muito boa. E como a gente havia dito, né, aqui, a gente começa até com uma... Com um recurso a mais, que é esse Disco Solar. Então, a gente já vai fazer ele no primeiro turno, porque a gente quer avançar esses 25 e ver como que funciona essa brincadeira aqui no... Poro Sinistro Assustador. Já Assustador não tem muito, né? A gente pode jogar Aprendiz logo ou pode desenvolver a board com mais um Monumento e um Poro. Se você não tiver subido um campeão de nível, eu me transformo em Poro Venerado. Se você não tiver subido. Então, acho que é interessante. Legal. Ganhar três palavras alterando. Olha que coisa linda esses Poros, né, de Shurima. Eu vou fazer, então, o Preparativos Ancestrais. Que aí já vou fazer esse Predict aqui. E também tem a Contagem 2, né? Olha só. Lealdade, compro o campeão e dê mais dois, mais dois dele. Gosto. Vigilagem. Ao me invocar, invoque um Soldado da Areia. Eu prefiro, acho que essa de custo 4, até porque também a gente se mantém um pouco na curva, né? Acho que é uma boa. Tá. Ok. Um 3 barra 2 logo de cara sim. A gente vai tomar um... Uma pancadinha, mas tá aí, ó. Já invoquei uma unidade. A Aziz já ganhou um aqui. Na volta eu vou invocar essa daqui. All right. Menos um aqui, menos um aqui. Pronto. A gente tinha colocado essa Embaixadora no topo, então a gente comprou ela. Agora vamos prever mais alguma coisa. É... Carrilha ou invocar o ganho mais ou mais ou se você tiver previsto. Então a gente já previu, então a gente já pode fazer esse carinha aqui como custo 3, 4, 4. Ou, se você tiver subido o campeão de nível, os aliados ganham mais 2, mais 0. A gente... A minha ideia aqui agora é desenvolver board, né? Ah... Então vou pegar o carrilha. Aqui tô achando que eu dei uma pequena misplay por causa que eu poderia ter feito o Azir. Acho que eu poderia ter... Acho muito que eu poderia ter feito o Azir agora, mas... Não, de nível... Se você não tiver... A gente iniciou a rodada e eu não subi o campeão de nível e ele não se transformou. Não entendi muito bem, mas... O que eu posso fazer aqui agora é... Jogar isso aqui no porcão. E... Já mandar ele... Pra casa do chapéu, né? De volta pro... Pro... Como é que fala? Pra base. Foi de base, meu querido. Foi de base. Invoquei mais um, subi. Beleza. Tem o nosso aprendiz que a gente botou no topo. Agora a gente faz a nossa embaixadora. Pra gente já comprar um campeão. Aí aqui é o seguinte. A gente tem o Renecto, tem o Azir. Aí a gente vai torcer agora pra comprar o... Eu acho que eu prefiro fazer o do... Se bem que... Que ele ainda tem bastante mana, né? Quando um aliado ascendente sobe de nível. Tá. Talvez eu acho que eu queira fazer o Renecto. Acho que eu quero fazer o Renecto agora pra poder subir... Esse disco solar o mais rápido possível. Beleza. Se o aliado tiver morrido, faz dois aracnides. Tá desenvolvendo borras. Tá com bastante coisa. Mas aqui a gente tem... Tem blocos muito bons, né? Se você tiver... Aqui... Aqui eu entendi essa carta totalmente ao contrário. Se você tiver subido de nível com o campeão. No caso, né? Não é se eu não tiver subido. Mas enfim... Eu acho que eu não quero... Acho que eu não quero trocar com esse cara agora. Eu acho que eu prefiro até tomar dois de dano a mais. Mas tem um board mais estabilizado. Eu agora consigo fazer um... Um ataque aberto. Se ele quiser trocar aqui... Hum... É... Aí fica ruim pra gente, né? Aí fica ruim pra gente. Apesar de encaixar dois de dano, a gente perde nosso Renect. Ele não vai subir de level esse... Momento. Trash é bem ruim, porque... Eu não tenho como lidar com o campeão com tanta... Com tanta resistência, assim. Eu acho que eu vou fazer essa menina agora pra na volta fazer o... O Azir junto com o Carreiro. Compramos outro Azir, né? A gente vai... Ao menos vai ter o... Beleza. Vou só aceitar isso aqui. Não quero matar mais unidades pra que esse carinha... Vamos fazer o nosso Azir. O 3 barra 7. Invoca o Soldado de Areia. Que aí um Surja na mão. Fugaz, tá? Beleza. Eu vou fazer esse carinha aqui. Então, vamos lá. É isso. É um deck de... É um deck de longo prazo, né? Apesar desse deck do Tormento Infinito não ser o deck tão... É... Tão forte. Tipo, enfim. Tão opressor assim. Não tô sentindo uma pressão dele. É... Ainda assim eu... É... Aí... Vão morrer dois aqui. Já vai subir mais um pouco. Mas a gente também bota nossa pressão, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Encerrou. Isso é legal. Isso é legal. Mas ainda falta um pouco... Não, faltam dois, na verdade. Eu consigo subir ele de nível agora. O problema é que eu vou precisar obliterar o relógio. Então, eu vou fazer esse cara aqui. E eu vou fazer essa menina aqui. René que tão 6,6, amigos. Custa 4,6,6. Azir... Subiu de nível. Temos um Azir aí. 4 barra 8. Nosso disco vai perder 10, amigos. 10 marcadores de contagem. E o nosso porinho vai virar um porinho 3 barra 3. Na verdade, 2,2 com 3 palavras aleatórias, né? E no caso... Robusto, sobrepujar e patrulheiro. Meus amigos. Meus amigos. Eu quero muito fazer isso aqui funcionar. Então... A gente vai tentar levar esse jogo o máximo possível pra gente ver isso funcionando, beleza? Isso aqui é muito forte. Então, eu tô bastante no controle desse jogo. Ele vai puxar meu 1 barra 6, que não vai morrer agora. Ele tá a 3 níveis de evoluir, né? Ele quer matar esse cara porque esse cara cura... O meu Nexus e o campeão em 2. Então, assim... Inclusive, eu acho que eu poderia até bloquear com esse cara aqui, né? Se eu bloquear com ela, eu acelero o... O Trash a evoluir. Então... Eu acho que eu posso bloquear com esse cara aqui também. Vamos ver. Ele pode usar outro... Não vai usar outro... Banquete. Pra mim, tá bem de boa aqui agora. Eu acho que eu vou fazer um reenectãozinho no lugar desse cara. Ele está com nós, certo? Quando, aliás, ela atacar e invocar, eu não sou da de areia. Eu invocarei um aliado com o C da minha e ele 1 mais 1 nessa rodada. Tá. Misplay. Mais um misplay porque eu poderia ter invocado o reenectão na minha rodada pra poder atacar mais. Mas isso é o que acontece quando você não lê as cartas, né? Então, eu vou bater aqui só com o reenectão. Um open ataque. Agora acho que ele vai trocar ali. Então, pum! Não vai ser mais um problema pra mim esse... Esse... Esse trash. O problema pra mim agora é... Eu quero evoluir esse monumento. Certo? É... Só que eu acho que eu não vou ter tempo, né? Eu acho que eu não vou ter tempo de evoluir esse monumento. Ou eu consigo evoluir... Nossa, meus amigos! Haha! Sim! Ele atacou, bloqueio com o reenecto, causa umas 6 de dano que era o que eu precisava. E esse monumento simplesmente vai evoluir. Olha aí a animação. E vai me dar... Meu Deus. Eles vão pro level 3, meus amigos! Três! Olha! Aconteceu tanta animação aqui agora que eu tô perdido. O meu deck virou uma tumba, né? Protegida ali. Eu tô com o reenecto 12 barra 9, porque ele não tá nem no level 2, ele tá no level 3. Eu simplesmente estou... Eu tenho uma 08 barra 8. E agora... E eu comprei um monte de carta, tá ligado? Comprei o... Comprei o Nasus e é esse cara que eu vou fazer agora. E é isso. E a gente simplesmente vai vencer com o nosso deck, com os 3 campeões da mesa. Basicamente é isso. Cara, quando eu subir de nível, eu substituo o seu deck pelo deck do Imperador e depois cumpri um. Quando aliados atacarem, invoque um combatente arenita atacante. Meu amigo. Deck do Imper... Eu tô com o deck do Imperador agora. É isso. Basicamente é isso. Estou com o deck do... Ih! Não! O que eu fiz? Eu perdi o meu ataque? Meu Deus! Gente, eu tô totalmente tiltado com esse deck, tá ligado? Eu tô totalmente tiltado com esse deck. Eu tô totalmente tiltado com esse deck. Olha isso, cara. Eu tô prometendo meu campeão. Será que esse aqui vai evoluir também agora? Pou! É isso. Isso é um show match. Isso é um show match. A gente não quer ganhar. A gente quer jogar pra torcida. Isso é um show match. Olha esse cachorro gigante. Meu Deus! Vem até um... Um besouro. What? What? É isso, guys. É isso. Vocês falam um negócio de... De Aurelion Sol? Aurelion Sol? Amigo, Nautilus 20 barra 18, Renekton 12, 12, e um Azir 8 barra 8. Eu nem vou bater com os outros, que eu acho que é... É... Desnecessário. Meu amigo! Olha este! Nossa Senhora! Que deck, meus amigos! Que deck! Vai ser o deck final? Provavelmente não. Provavelmente esse deck ainda vai ter muito a se melhorar. Vai ser o deck final? Provavelmente não. Provavelmente esse deck vai ter muito a melhorar. Mas vocês viram como que tem potencial essas cartas? Como que tem potencial um Monoshurima? Como que esses campeões novos eles estão vindo realmente pra ver jogo? Se eles vão ser competitivos mesmo, 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 eu não sei. mas meus amigos, que tem tudo pra ver jogo esses decks, que tem tudo pra... 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 remexer o metagame do Legends of Runeterra, eu tenho certeza que sim. Eu queria saber de vocês, quais foram as impressões de vocês, desses campeões. Deixem nos comentários. Se curtiram esse vídeo, deixem aquele likezão. Se ainda não são inscritos do canal, inscrevam-se e ajudem aí ao meu trabalho, né? A crescer, ter um potencial de crescimento cada vez maior. Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por estarem acompanhando aqui toda essa jornada nova de lançamento da nova coleção de Legends of Runeterra e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então, ó, beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!